No dia 10 de junho, em Vinha del Mar, o Brasil enfrenta a Inglaterra. Depois de ver Amarildo garantir a vitória contra a Espanha, Garrincha começa a desequilibrar. Pobres ingleses, primeiro no escanteio cobrado por Zagallo, a cabeçada de Mané abre o placar aos 32 minutos de jogo. A Inglaterra ainda reage no primeiro tempo. Na cobrança de falta, Hitchens aproveita o rebote e empata a partida. Mas na segunda etapa, Garrincha aparece mais uma vez para resolver. Ele cobre esta falta com violência. O goleiro Springett não segura e Vavá faz o segundo do Brasil aos 14 minutos. O meia inglês Graves até conseguiu parar um cãozinho que invadiu o campo. Mas Garrincha não pode ser contido. Aos 21, ele domina a bola na entrada da área e chuta dali mesmo, no ângulo. 3 a 1, placar final. O Brasil se aproxima do bicampeonato.